Música Eu acho que vai dar merda. Paca pra cada um, pá. É uma faca e já... Chorro! Vai ser insano. Pode ser assim? Vai ser insano. Música 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 Da hora aí os gorfinhos, mano. Música 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 Eu comendo meus sobrinhos. De boa. Música E aí, chega no seu bar, gente! Música 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 Offline, offline? Offline. Filha da puta. Isso aqui é pelas cobras que você vai colocar em cima de mim. Música 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 Vou denunciar todo mundo aqui. Filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Filma aí, rapaziada. Você não é preconceituosa aí. Chama minha amiga Pabllo. Eu quero saber... Quem tranza? Quem tranza nessa porra? Oh! Eu quero saber, hein? Eu quero saber! Eu quero saber! Boa! Agora... Beleza! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Caralho! Fungaram botou! Mulala! Oh! Maca! A llama, cálce! A minha vona! Hieta! Ah! A minha vona! A minha vona! Está rolando o que, meu? Só vai ficar! Feliz! A minha vona! A minha vona! Minha marreta Caralho, o Bartão lá do Hopi Rari, mano. Porra! Essa aqui é o Brava de Manaus. Olha aí! Cadê a marreta? Comida de meu sangue, é do Hopi Rari mesmo, é temático. Olha lá. Eu que fiz, ó. Sufou de caju da hora. Cô, tá a foto da Pinheiro. Ó, Júi. Ficou pra botar no barco mesmo. Achei. Cô, Cô! Cô, Cô! Cô, Cô! Cô, Cô! Cô, Cô! Cô! Cô, Cô! Cô, Cô! Aí Zoya. Venderam a sua, mas você ganhou uma mais logo, Júi! Dá pra quebrar o barco inteiro Obrigado, Carlos São Pedro É quase a do Thor Vai, dá uma arretada no barco só pra testar, vai Deixa eu dar no sol Deixa eu ver Se não me deu a mágica Na hora que eu vou ensinar Eu vou revelar pra galera Olha, aqui tá o prédio pegando fogo De novo esse prédio Não, ele tá me ensinando Se eu sou bombeiro, eu falo muito mais Esse prédio São os quatro bombeiros que vão apagar o fogo Desse prédio Os bombeiros foram lá pra cima Mas o Igão, você já participou disso? Não, ele não sabe Ele tá assim vendo? Você tá fudido com você Pulou lá pra baixo o primeiro bombeiro Agora o Igão tá prendendo mágica Pulou o segundo pra baixo Pulou o terceiro E pulou o quarto Aí Júlio Ele tá prendendo mágica Você tá fudido Agora ele vai ficar fudendo mágica Subiu Aí pulou Aí pulou o primeiro bombeiro Pulou o segundo Pulou o terceiro e pulou o quarto Pode ver que eu tremei o quarto Ele luta junto Ele aprendeu com o Pyong? Não, você bloqueou a mistura Essa aqui eu ensinei pro Pyong Aí sim A gente aí Tá muito pra cima assim? De jeito? Ok, bem vindos à Amazônia, bem vindos a Manaus Bem vindos ao Rio Negro Nessa viagem O objetivo dela é levar um grupo de malucos, cara Sensacionais Pra se divertir Só isso Esse é o nosso objetivo principal O segundo objetivo é aproveitar Tão ilustres presenças Influenciadores brasileiros Pra chamar atenção Pra essa nossa Amazônia maravilhosa Do nosso jeito Eu acho que a gente Tem que aproveitar essa plataforma incrível Que é o Youtube Pra começar também a chamar atenção Pra essa nossa floresta, cara Mesmo que caras Tenham cabelo azul Não importa Caras que gostam de marretas Não importa Mesmo caras que já Deveriam ter Parado de fazer Fazer Youtube Nem deviam ter começado São caras daquela geração mais antiga Os velhos e bons Mucas Muriçoca E Muriçoca é um animal que não falta em falta Nessa região não tem Muriçoca Todos nós estamos aqui tranquilos Nós estamos na hora da virada Essa é a hora da virada A hora da virada é quando Ou quando amanhece Ou quando escurece Principalmente quando escurece Quando as Muriçocas acabam com a vida das pessoas Assim quando eu começo no ar Tá que feroz Mucas Muriçoca É o paisão dessa turma É verdade Começa sofrendo velho É matinho velho Cossiello Eu vi um maluco Gosto de fim de bagulho Deixa eu sentar aqui, peraí Cheguei no bagulho e tava o Fred Mag Ixi, igualzinho né Fliquem isso Igones, já estamos gravando um negocinho leve e tranquilo Vamos gravar, vamos gravar Igones Igão Grande Igão Pô Parceiro infindável Das aventuras de Cossiello Júlio Cossiello Agora deles Lucas O cara que eu chamei por tanto tempo de Nutilíssimo Nutilíssimo Eu tô aqui Eu brinco Um abraço Lucas e Nutismo 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 Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não, eu não ia perder a oportunidade cara Eu te amo Um dos caras mais criativos e inteligentes que criativos que tem na internet Engraçados é esse cara aqui É muito foda Muito foda Cauê Moura Um cara que é um doce mas na verdade é um monstro Um demônio Um demônio Um demônio É o contrário Na real eu sou um doce Ah, na real você é um doce Então eu não falei isso? Não, eu falo ao contrário E o cara que veio, o Renan O cara que veio fazer a gente passar vergonha Porque ele tem barriga tanquinho e tetinhas gostosas É um moleque de merda cara Filha da puta cara, entendeu? Pi, pi, pi Entendeu? Que veio a gente humilhar Ô, vamos botar esses caras pra correr esses dias aqui Não, eu já combinei com o Muka O Muka tá num projetinho Ah, o Muka tá num projetinho Eu vou fazer ele treinar Daqui a pouco, depois a gente vai treinar Eu tô junto E eu vou fazer um vídeo pro meu canal de treino aqui no meio do Rio Grande Como é que se treina numa viagem Isso, como que faz? Que alternativa a gente tem? Pronto Aqueles caras não contam Aqueles caras são infelizmente da minha equipe Aquele cara também é infelizmente da minha equipe Entendeu? E esse cara também é infelizmente da minha equipe também Entendeu? Mas fora isso, nós temos aqui Juninho The Barman Juninho é o Bombril É o que você chamaria de Bombril Ele faz de tudo, cara Você precisa de o que? Você precisa de gelo Você precisa de caipirinha Você precisa de energia elétrica Você precisa de chuveiro Você não sei o que Juninho é a solução Gustavo a gente já conhece Boni já conhece Adriano é o cara do alto que a gente já conhece faz tempo infelizmente E o negão da pororota é esse cara que tá por detrás das câmeras Nós estamos com problema A turma chegou agora e tá com fome E a dona Maria ali Ela é um dos de pessoas E a dona Maria ali E a gente vai Vamos bater um fogo lá O que eu tenho? Quem vem? MC O Jai O Jardim O Jardim O Jardim O Jardim O que o Jardim Vai tomar no rato O maluco mandou a cantiga lá e eu fui para as partes Ele achou que era minha Aí ele ficou puto Perdão Garden, Garden que é um cara que cultua a floresta Mas é a primeira vez que está na floresta Primeira vez que o jardim vem para o maior jardim da nação Vamos ver lá o rango que está foda Olha o que encontramos aqui Sem querer, não foi para o Prostal Olá, tudo bem? Tudo jóia? Quem é esse Richard? Esse é o Pedro Malazarte Esse é o Pedro Amazon Echo Adventure Número 1 Número 1 Número 1 Todos os livros e coisas você vai encontrar esse cara aqui Porque ele é simplesmente o melhor E ele era meu amigo antes de ser o melhor Ou seja, ele se tornou melhor depois que ele ficou meu amigo O que você acha? Foi boa essa rima? Foi legal, foi legal Pega, pega, pega Beleza Dona Maria O povo quer saber Olha só o que vai rolar hoje Dona Maria que vai acompanhar a gente nesses próximos 3 dias Essa é a nossa atual cozinha Nós vamos reformar essa cozinha Eu vou tornar ela maior Porque eu quero trazer grandes chefes da culinária brasileira Aqui ó Na Amazônia Para a gente fazer histórias maravilhosas Dona Maria está preparando um estrogonofe É isso? Sim E como é que vai ficar? Show? De bola Show de bola? Não, você está ficando bonito A turma está morrendo de fome Aí... E o arrozinho? E o arrozinho? Já está feito? Toca aqui Boa Beleza Então esse é o nosso primeiro dia Primeiro momento no barco Um orgulho poder ter E satisfação poder trazer Tantos influenciadores importantes Para uma... E que estejam tão alinhados E animados de vir aqui Cara, eu me sinto honrado Com esse privilégio É... Aquele está um pouco adiantado Eu quero um pouco de cachaça Cachaça? É, aqui em cima É só cachaça ou pode ser vodka? Só vodka A cachaça eles tomaram tudo já Vodka não A única cachaça é a mesma vodka não é? É, mais ou menos Quer dizer, tecnicamente Não é, mas é Assim, é um destilado Pode ser, eu vou pôr Vamos pôr um pouco... Vamos fazer diferente... Eu vou pôr um... Agora... É estrogonofe Estrogonofe é um prato russo Na Rússia não tem cachaça Tem vodka Vamos pôr vodka que vai ficar ótimo É O que que eu tô fazendo da minha vida? O alcanhar ele tava com o dedo Melhor assim Melhor assim Pera aí, deixa eu... Pera, não me pressiona Já comi a formiga Já comi a formiga Vem, vem, já comi a... Pera aí Quer saber se é bom? Ei Ah, tem esse um gravetinho De penereca você viu? Não, não Piora E aí, pegou os do que? Eu tenho até um bicho na minha cama Olha os bichos aqui vindo em mim Que isso? Toma Eu tenho um fio na minha cama Eu tenho um fio aqui Eu tenho um fio aqui Eu tenho um fio aqui Eu tenho que experimentar aqui também, meu irmão Ai eu tenho que fazer Eu tenho que ver as costas aí Nossa! É só uma, eu lhe pedi, eu só uma. Só uma? Que mais? Seu perguntinha eu esqueci. Nossa, olha a doida que vai vir, olha a doida que vai vir. Toma. Então toma. Eu sou forte, eu sou forte. Pode ir, peraí, acabou. Deixa aliviar, passa o gelol. Quando você virar o bagulho apanhando... Vai, então. Vai, 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 vai. Nossa, loucão. Aí, na moral. E aí, mocha, quer vir não? Deixa eu respirar. Deixa eu respirar, velho. Vai aqui, olha. Ah, moleque, dói. Que tiro foi esse, viado? Ah! Ah! Sem cara saia. Parar traz mais cá na mão. Ah! É! Você falou que não doía, né? Ah, na viral vocêples. Benedito, 4. Não! Como vai virar o super danificório? Condirei! Braga, prova! Umordidito maravilhoso! Quer ver redes sociais! O Curitório do mundo! É! Agora o convidado款 da salvação! Aoweed! É! E aí